aplicar esse operador diversas vezes, isso que é chamado um operador local. Então, o caminhante está descrito inicialmente por um estado zero, e aí a gente aplica o U uma vez, o caminhante se move para a vizinhança, aplica duas vezes, se move para a vizinhança da vizinhança, e aí vai se espalhando para o grafo. E isso é uma generalização de processos estocásticos, da dinâmica estocástica clássica. Bom, o que eu queria dar a mensagem aqui é que aqui o nosso grupo desenvolveu um novo modelo de passeios quânticos. Tinha esse modelo com moeda e o modelo a tempo contínuo. A gente desenvolveu um novo modelo a tempo discreto, que é conhecido como Staggered Quantum Walks, traduzido aqui é por passeios quânticos escalonados. A tese do Bruno vai ser sobre esse assunto em dezembro. A definição desse passeio quântico usa o conceito de tecelagem em grafo, que é uma partição dos vértices em cliques, e aqui embaixo tem um exemplo, o azul, por exemplo, é uma tecelagem. A gente particiona esse grafo daqui em cliques, o triângulo é uma clique. A gente precisa de uma segunda tecelagem, que está aqui em vermelho, e cada tecelagem está associada a um operador unitário, e o produto desses operadores unitários define a dinâmica do passeio quântico. Essa definição aqui é totalmente nova, apareceu em 2015. Aqui estão os detalhes de como definir esses operadores unitários. A publicação original foi em 2016, com alunos e ex-alunos aqui do LNCC, e teve já vários desdobramentos, e também teve desdobramentos na área de tecelagem em grafos. O pessoal da COP se interessou desse problema. Para definir esse passeio quântico num grafo, a gente precisa achar uma cobertura por tecelagem desse grafo. E esse problema é totalmente novo na área de teoria de grafos, e com uma aplicação prática para a construção de novos algoritmos quânticos. O pessoal da COP se interessou, eu tenho trabalhado com eles, e a gente já tem alguns artigos publicados em revista de teorias de grafos, totalmente independente de passeios quânticos. Então, esses exemplos aqui, e a gente acabou de ter um artigo aceito na Theoretical Computer Science. Então, em conclusão, os desafios matemáticos da computação quântica são muito maiores que a computação clássica. Essa apresentação deu um gostinho disso. 2018 parecia que era o ano da mudança, o ano da supremacia quântica. O ano já está terminando, e parece que vai ficar para 2019. Então, talvez seja melhor, é 2019 o ano da supremacia quântica? Now is the time. Isso eu sempre boto, porque isso sempre funciona. Em qualquer época, agora é a hora da computação quântica. E outra discussão interessante é qual o papel que o Brasil está nesse processo, e está bastante tímido, tanto na parte de hardware, quanto na parte de software. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.